E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Ensino de Potência. Estou fazendo esse vídeo meio rápido aqui de selfie para vocês, para estar falando a respeito aí do que o Ministro da Educação falou ontem em entrevista à Rede Globo do Nordeste. O que aconteceu? O Ministro da Educação deu uma entrevista, primeiramente que foi uma entrevista bem confusa, onde em alguns momentos ele falava uma coisa e em outros momentos ele falava outra. Se você quiser assistir, é só acessar o site da Globo que você vai encontrar. E nessa entrevista ele deu a entender que o Sisu vai estar acontecendo no final de janeiro, depois do ProUni e depois do Fies. Então o Sisu aconteceria na última semana do mês de janeiro, depois do ProUni que vai acontecer no começo de janeiro e depois do Fies que vai acontecer no meio de janeiro, na terceira semana de janeiro mais ou menos. Então ele falou, ele confirmou entre aspas que sim, o Sisu vai estar acontecendo em janeiro. O que vai acontecer? Se o Sisu vai acontecer em janeiro, obviamente não vai dar para utilizar a nota do Enem de 2020. Porque o Enem de 2020 vai acontecer no final de janeiro e começo de fevereiro, não tendo tempo para corrigir as provas e obviamente não tendo tempo para ser lançado as notas. Se o Enem vai acontecer depois do Sisu, o que vai acontecer? A gente vai estar utilizando as notas das outras edições do Enem neste Sisu. Então basicamente, como isso que o nosso ministro nos disse, o Sisu vai acontecer antes do Enem e então a gente vai utilizar as notas das outras edições. Por que eu falo dessa forma? Porque ele falou isso nessa entrevista. A gente ainda não tem nenhuma nota oficial do Ministério da Educação, a gente não tem nenhuma nota oficial do Inep, portanto isso ainda não está 100% oficial. A única informação que a gente tem até o momento, sem nenhuma outra confirmação, é essa entrevista aí do Ministro da Educação. O que pode acontecer daqui em diante? Pode acontecer que o Ministério da Educação desminta essa informação falando que o Ministro da Educação se confundiu, algo que já aconteceu em outras oportunidades, o Ministro se confundir de algo e eles voltarem atrás dessa informação. E também pode acontecer que o Ministério da Educação e o Inep confirmem essa informação, confirmando que sim, o Sisu vai estar acontecendo no final de janeiro e vai ser utilizado as notas das demais edições. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aguardar aí os próximos capítulos dessa notícia que a gente vai estar tendo aí nos próximos dias. Nos próximos dias já o Ministério da Educação já deve estar confirmando isso aí pra gente ou desconfirmando essa informação. Mas o que é certo, 100% certo, é que o ProUni e o Fies vão acontecer em janeiro. O Sisu ainda não está confirmado porque não saiu nenhuma nota oficial. Apenas essa entrevista aí do Ministro da Educação. Então gente, fiquem atentos aqui à página do Instagram, fiquem atentos ao canal Ensino de Potência, que sempre que sair uma informação eu vou estar trazendo isso aí pra vocês em primeira mão. Então fiquem atentos que eu vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês quando o Ministério da Educação confirmar alguma coisa a respeito aí do Sisu do começo do ano. Então, assim que o Ministério da Educação confirmar, eu trago aqui pra vocês. Mas a momento a gente só tem essa entrevista aí do Ministro da Educação. Então é isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo para que todos tenham essa informação a respeito do Sisu, que pode sim estar acontecendo em janeiro. Se vocês querem tirar alguma dúvida no Instagram, eu estou com uma caixa de perguntas pra quem quiser tirar dúvidas a respeito do Sisu Pro Aonio Fies. Então é isso, valeu, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho